Hey DJ Rodrigo Saudade, toca aquela, aquela que mexe com o coração. Sem você eu não vivo um segundo, nesse instante o amor se transforma para o Senhor, e sem você só tem o Senhor ver. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor eu estou te implorando, prometido estou é chorando, mas por favor volte pra mim. Volte pra mim, por favor eu estou te implorando, prometido estou é chorando, mas por favor volte pra mim. O amor é todo e paixão, que invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta perifaz. Volte pra mim, por favor eu estou te chorando, tô mentindo, estou é chorando, mas por favor volte pra mim. Volte pra mim, por favor eu estou te implorando, tô mentindo, estou é chorando, mas por favor volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim, por favor eu estou te esperando, não importa eu sou mesmo assim, mas por favor volte pra mim. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor eu estou te implorando, tô mentindo, estou é chorando, mas por favor volte pra mim. Volte pra mim, por favor eu estou te implorando, tô mentindo, estou é chorando, mas por favor volte pra mim. O amor é fogo e paixão Que invade o meu coração Aumentando o prazer de tanta perifal Volte pra mim Por favor eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Rodrigo, saudade! Saudade, 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 saudade Ela já chega bem cedo e me tira do sono Faz um chameiro e me diz que sou seu dono Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer No fim eu acabo seu homem e ela minha mulher E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Pisca de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Neste peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração E o que é que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido Na solidão Música E assim começa outra noite, paixão e ternura Música Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Música Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Pisca de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Neste peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido Na solidão Essa é a marca DJ Rodrigo Saudade Essa é a diferença Os sucessos é a melhor seleção Você ouve aqui, DJ Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Música Faça o que você quiser Fale o que você quiser Fale o que você quiser Falar Mas não me abandone Por favor Eu preciso Desse amor Eu preciso De você Você é tudo Que eu tenho Comigo Meu amor Meu paraíso A razão Do meu viver A gente briga e se ama Se rola na cama Louco de desfeira Águas e beijos Nosso amor é chama É fogo É paixão Na frente de amor Não ter unido na força A gente só quer Destruir nossa vida Eu sou seu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho Pra dar pra você Briga comigo Mas não vai embora Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo 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 Faça o que você quiser, faça o que você quiser falar, mas não me abandone por favor, eu preciso desse amor, eu preciso de você. Você é tudo o que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver, a gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, e a respeito, nosso amor é chama, é volta, é paixão, a mente de amor. Não tem um rio pra fora, se a gente só quer destruir nossa vida, eu sou seu amigo, e o meu coração é tudo o que eu tenho pra dar pra você. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo, mas não vai embora. DJ Rodrigo Saudade. Com ele, com ele, a sua recordação tem muito mais emoção. Saudade. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece, meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você, dizendo assim. Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço, meu amor, vou despreço, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despreço, meu amor, eu vou despreço, meu amor, vou despreço, meu amor, pra te encontrar. A saudade é tão que eu não consigo te esquecer Se não voltar agora, de saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu despreço, meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu despreço, meu amor Aqui é o Rodrigo Saudade Vou bombando solas tops pra você dançar Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Nunca mais vou magoar seu coração Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Nunca mais vou magoar seu coração Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão, pois você não merecia Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão, pois você não merecia Amor, amor, amor Eu não vou te perdoar Porque não é a primeira vez Também, amor, amor Não pense que eu vou voltar Não consigo esquecer o que me fez Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão, pois você não merecia Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão, pois você não merecia DJ Rodrigo Saudade Envolvendo você com as melhores músicas Sempre Eu cheguei à conclusão Que seu malvado coração não me ama Me ama E só é da boca pra fora E você diz que me adora E assim me engana E assim me engana Me enganou Não quero mais viver assim Pra que tentar me iludir Com este amor Eu sei Diga, diga, diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Você vive comigo Diga, diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Você jamais gostou de mim Eu sei Eu sei Não adianta esconder Quem ama não faz assim Não faz Já descobri tudo dentro do seu Já perdi toda esperança De ser feliz a seu lado Não adianta mais tentar Já me cansei De ser enganado Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Oh, diga Diga, diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Bota pra cima DJ Rodrigo Soldado Só você sabe fazer a galera dançar Aqui os versos não param É uma atrás da outra É uma atrás da outra Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E entregou O seu amor A morte ou qualquer Em shows apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Com o seu discurso Ela arrastava Lá no cabaré Esta noite Eu vou pra Moeria Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela estrada Que eu quero esquecer Oh, 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 oh Quanto mais tempo Mais eu lembro de você Luciene Luciene Do meu amor Luciene Não me deixes Por favor Luciene Luciene Do meu amor Luciene Eu te amo Do meu amor Tu, tu, tu Esta noite Eu vou pra Moeria Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela entrada Que eu quero esquecer Oh, 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 oh Quanto mais tempo Mais eu lembro de você Luciene Luciene Minha flor Luciene Não me deixes Do meu amor Luciene Luciene Minha flor Luciene Eu te amo Do meu amor Feliz A certeza De conduzir você Ao verdadeiro mundo Da recordação Saudade 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 E um grande amor nasceu Foi tudo lindo, que conhecei Vamos viver numa boa, só eu e você Foi tudo lindo, que conhecei Vamos viver numa boa, só eu e você Tudo começou Quando eu te encontrei Numa noite fria e triste Você me apareceu Foi tão grande a emoção Que o meu corpo estremeceu Você me olhou nos olhos E um grande amor nasceu Foi tudo lindo, que conhecei Vamos viver numa boa, só eu e você Foi tudo lindo, que conhecei Vamos viver numa boa, só eu e você Você está ouvindo DJ Rodrigo Saudade That is best for you Derramando um mar de saudade Eu estou aqui sozinho Sem ninguém pra me aquecer Vem depressa, meu benzinho Vem correndo, vem e vem Te amo, meu amor Não consigo te esquecer Te amo, meu amor Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Vem que eu te quero Vem pra mim, porque te amo Vou seguindo o meu caminho Sem saber o que fazer Vem depressa, meu benzinho Vem correndo, vem e vem Vem correndo me aquecer Te amo, meu amor Não consigo te esquecer Te amo, meu amor Eu não vivo sem você Vem que eu te quero Vem pra mim, porque te amo Eu estou aqui sozinho Sem ninguém, sem ninguém Sem ninguém pra me aquecer Vem depressa, meu benzinho Vem correndo, vem e vem Te amo, meu amor Não consigo te esquecer Te amo, meu amor Eu não vivo sem você Vem que eu te quero Vem pra mim, porque te amo Vem, meu amor Vem pra mim, porque te amo Vem, meu amor Vem pra mim Essa é a marca DJ Rodrigo Saudade Essa é a diferença E nada se compara Minha vizinha é muito boa Aí nós vamos num barzinho E aquele sol E aquele sol de brega Ela curte Tomando sempre umas geladas E isso faz bem pra mim Ela é boa Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Sim, sim Minha vizinha é muito boa sim Pois trata bem de mim Quando estou triste ou sozinho Ela faz companhia a mim Até me leva pra mim Até me leva pra sua casa Até me leva pra sua casa À noite eu fico pra dormir Me aquecendo corpo a corpo E isso faz bem pra mim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Sim, sim Ela é boa vizinha sim Que eu sinto calafre Minha vizinha é muito boa sim Pois trata bem de mim Quando estou triste ou sozinho Ela faz companhia a mim Aí nós vamos num barzinho E aquele sol de brega Ela curte Tomando sempre umas geladas E isso faz bem pra mim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Sim, sim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Ela é boa vizinha sim Eu sinto sangue e frio Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vem Oh, 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 ser feliz Vem, meu bem Vem Oh, 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 ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Então vem Vem Vem, meu bem Vem Oh, 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 ser feliz Então vem Vem Oh, 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 ser feliz Oh, 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 ser feliz Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você, na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida Então vem, vem Ser feliz Vem, meu bem Vem, ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim Ai, de mim Então vem, vem Vem, meu bem Vem, ser feliz Vem, meu bem Vem, ser feliz Vem, meu bem Vem, ser feliz E aí, galera, se ligue É o Rodrigo Saudade que está aqui Fazendo a sua festa muito mais completa Dani Rodrigo DJ Rodrigo Não, não, não diga nada Fique calada Deixe que eu me complete com seus pedaços Deixe que eu seja seu Deus Seu Malmé Pra que mais tarde Deixe que eu fale tudo Sobre esse mundo Sobre esse mundo Gostar que você Seja minha mulher DJ DJ Rodrigo Saudade Amor Amor Que coisa louca Foi beijar E sentir teu calor Amor 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 Esse teu corpo Faz enlouquecer Amor, amor, amor Esse teu beijo Faz enlouquecer Amor Que beijo quente Esse da gente Em pleno verão Amor, amor, amor Já vou embora Chegou a hora Juro que voltarei pra te ver Amor, amor, amor Eu prometo que voltarei 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 Amor Amor Que coisa louca Foi beijar sua boca E sentir teu calor Amor, amor, amor Amor Esse teu corpo Me deixou louco De tanto prazer Amor, amor, amor Esse teu beijo Esse teu beijo Faz enlouquecer DJ Rodrigo Saudade DJ Rodrigo Saudade Trazendo só as melhores Pra você Forstício Pela estrada do mundo E eu não sei dizer Se ainda vou viver Esta ilusão Trago em meus lábios Um beijo E o desejo De abraçar-te Querendo dizer Sabes, não sabes O quanto te quero Te quero Fico a pensar Quanto tempo te espero Sabes, não sabes O quanto te quero Te quero Fico a pensar Quanto tempo te espero Cantarei Pois posso até ouvidar-te E um grande amor Não pode morrer assim Quase a sonhar Sinto que estás A meu lado E um sonho Assim também Não pode morrer Ah, 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 ah E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Saudade 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 Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Paixão minha querida Eu te adoro, te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Paixão minha querida Paixão minha querida Eu te adoro, te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Aqui está Aqui está DJ Rodrigo Saudade Levando suas emoções ao máximo De repente o nosso amor ficou assim Você tão perto Mas tão distante de mim Já não se faz amor Como a gente fazia Perdeu o brilho A cor daquela fantasia Só dos beijos não se molham mais Seus abraços não me aquecem mais O seu olhar é minha insegurança Agora sou eu quem toco Você dança Foi você quem quis assim Me enganou, vendiu pra mim Pensava um mundo diferente Diferente pra nós dois Agora você fica pra depois Eu te amei, te amei, te amei Como louco, eu te amei Eu te amei, te amei, te amei Como louco, eu te amei Foi você quem quis assim Eu te amei, te amei, te amei Eu te amei, te amei, te amei Como louco, eu te amei Como louco, eu te amei Para te esquecer Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer De hoje em diante De hoje em diante nem quero te ver Nunca, nunca mais quero lembrar você Você me iludiu Você maltratou o meu pobre coração Fiz uma bolinha e jogou no chão E a chora deixou-me sem dizer a ver Olha aqui menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina Verás que o amor machuca o coração Mas o grande amor se esquece com o amor Eu já tenho um para esquecer você Para te esquecer Para te esquecer Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer De hoje em diante nem quero te ver Nunca, nunca mais quero lembrar você Você me iludiu Você me iludiu Você maltratou o meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora deixou-me sem dizer adeus Olha aqui menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina Verás que o amor machuca o coração Mas o grande amor se esquece com o amor Eu já tenho um para esquecer Eu já tenho um para esquecer você Olha aqui menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina Verás que o amor machuca o coração Mas o grande amor se esquece com o amor Aí Rodrigo! Pra cima! Para esses escutem DJ Rodrigo Saudade Tocando as melhores pra você Não consigo conter o meu desejo De amar e ganhar o seu amor Tanto tempo eu te espero É você que eu tanto quero Meu amor Eu não tenho ninguém, estou sozinho Amadurado está meu coração Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Vem, querida, me dar o seu amor Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu Deus Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver os sonhos mais bonitos Viver sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Não importa se você Não importa se você Já teve um outro alguém Quero te amar e sempre viver com você Indiscutivelmente A melhor seleção Meu bem Quero dançar contigo Quero ser o seu amor Amante, amigo Quero desfilar ao seu lado Porque logo que eu vivi Fiquei amado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu me venero Eu senti que é você Meu caso sério Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser seu namorado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu me venero Eu senti que é você Meu caso sério Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser seu namorado Meu amor Eu só quero ser seu namorado Meu amor Que bom que eu tenho você Nesse momento de paz De muito amor E prazer Seu corpo aquece o meu frio Seu beijo me excita demais Me abraça forte, meu bem Quero te sentir mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você E nesse vivo aí vem Explodimos de amor e prazer Depois de uma boa soneca Desperto agarrada em você E o nosso amor E o nosso amor Recomeça mais quente do que a outra vez Você se entrega pra mim Sem ter hora certa pro fim É tanto amor que não dá Pra nem um jibí Definir Eu amo meu groto Mais do que tudo, que a vida pode me dar Eu amo meu pronto, mais do que tudo, que a vida pode me dar Eu amo meu pronto, mais do que tudo, que a vida pode me mostrar Quando eu partir Não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande Nada vai mudar Levo você no meu pensamento E o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito Os nossos momentos de felicidade O amor é forte Vê se barreira e supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente De regresso aos braços seus Voltarei para sempre Jamais direi adeus Quando eu partir Não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande Nada vai mudar Levo você no meu pensamento E o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito Voltarei para sempre Jamais direi adeus Voltarei para sempre Jamais direi adeus Saudade 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 Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Dali Rodrigo Dali Rodrigo Minha de mim demais Queres tu esperando Queres tu 의ais? Queres tu действительно? Sugar baby love, sugar baby love, pra reviver assim Sugar baby love, sugar baby love, não quero te ver triste Sugar baby love, sugar baby love, sugar baby love, sugar baby E na solidão, não tem mais razão, hoje eu sei Sugar baby love, sugar baby love, sugar baby love, sugar baby Pois te encontrei, não vou te perder, eu quero te amar Sugar baby love, 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 sugar baby love Sugar, baby, oh Sugar, baby, oh Pra que viver assim? Sugar, baby, oh Sugar, baby, oh Não quero te ver triste Baby, se você encontrar alguém que te ama de verdade Ouça o meu conselho Não pense duas vezes Sugar, baby, oh Sugar, baby, oh Não quero te ver triste Alô, DJ Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Vou por uma estrada estranha Cheia de pedra e espinho Ó minha estrela da guia Ilumine o meu caminho Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de todo Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Estrelinha do infinito Deve vir no céu a brilhar A paz e o grande amor Por favor, me ajude a encontrar Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de todo Caminhando vou A procura de paz e amor A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Estrelinha do infinito Deve vir no céu a brilhar A paz e amor A paz e o grande amor Por favor, me ajude a encontrar Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de todo Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Rodrigo Salta de Produções Obrigado por estarmos em primeiro lugar No seu coração Amém A procura de paz e amor Amém A procura de paz e amor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti